Nunca mais ser visto no Minecraft, só. Coisa boba, coisa boba. Já já passa, mano. Ó, pegando carne, pegando peixe. Já já vai vir um ordem que ele pesca aí, ó. Peraí. O que é isso? Ué? Tá estranho. Essa lula... Essa lula tá estranho, mano. Tava... Eu nunca vi uma lula desse jeito, hein? Voar ainda? Nunca vi. Mas, ó. Presta atenção nisso daí, galera. Que eu quero ver... Não. Ele não vai ver alguma coisa. Tá com um amigo dele. Então, alguma coisa pode... Tudo pode acontecer. E eu tenho certeza que você não vai nem imaginar. Eu também não imagino, mano. Peraí, 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 peraí. É cascalho. Por que que não tá caindo? Por que que o cascalho não tá caindo, cara? Ele tá realmente pegando com pá. Então, é realmente cascalho. Não é mod que troca textura, não, mano. Não faz sentido, ó. Cara. Que isso? Coitado, cara. Mano, era a picareta dele que dava esse bug. Que coisa estranha, galera. Como isso funciona? Como é que isso funciona, galera? Não. Isso aí... Isso aí? Cara. Eu não tô entendendo mais nada. Calma. Peraí. Se ele tirar as pernas, como é que as pernas... Ok? Passou? Passou? Eu não vou nem pensar muito, mano. Multishot. Fishing rod. Ok. Multishot. Ele não vai colocar várias, várias de pesca ao mesmo tempo. Vai, Levi. Vai, Levi. Isso vai acontecer, mano. Mano, isso aí seria legal. Isso seria muito legal, mano. Lembrei agora do Marcelo, cara. Que o Marcelo pesca na vida real. Exato, mano. Pra vocês terem uma noção, mano. Ok. Ah, ele vai tentar pegar e amassar que tem a cama, mano. Como são feitas as camas de casal, galera? Olha só. É desse jeito, mano. Eles pegam a cama de solteiro e fazem assim, ó. E a... Por que que ele ficou gordão, mano? Por que que o vilante ficou gordão, velho? Ah, isso não... Ah, mano. Pra cima de moar, cara. O Minecraft é completamente estranho, galera. Ele achatou a cabeça do menino. O menino já nem pensa direito, mano. Ele vai e at... Ele atolou a cabeça do menino. O menino não tem nem... O menino não consegue mais... Não ri. Galera, não ri. Não ri. Não é pra rir, galera. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não ri. Se concentra, Levi. Não ri. Não é pra rir. Esse negócio é triste, galera. Não é pra rir, mano. Calma lá. O cara perdeu a cabeça. Calma. Calma. O cara perdeu a cabeça ali. Que isso? É o mundo paralelo? É o mundo paralelo? Que isso? Que isso? Do lado não tinha nada, galera. Do lado não tinha nada. Mano, olha isso. Pera, ele vai olhar pro lado e não tem nada. Olha isso. Cara, nunca tinha visto algo tão incrível. É uma madeira infinita. Maravilhoso, mano. Minecraft não faz nenhum sentido, cara. Só se tirar a água. Aí, tudo bem. Lá vem o Creeper. Olha o Creeper. E ele com uma... Ok. Essa me quebrou muito, mano. Cadê? Ah, não. Ele vai vir pro outro lado? No... A vingança tarda, mas não falha, galera. Uma coisa mais bendita pela sociedade americana dos americanos. A vingança falha, mas não... Não. A tarda, mas não falha. Pode até demorar. Mas a vingança... Eita, pega. Ele vai continuar. Quer ver? Reto? Eu pensei que ele ia... Tchau, cara. Foi bom te conhecer. Até a próxima. Porque, na verdade, até nunca mais, né, velho? Ele só vai se embora e nunca mais foi visto novamente, galera. Infelizmente, barra F no chat. F amigo do NotSafe, galera. Nunca mais foi visto no Minecraft novamente. Triste fim. Tá com fome. Três barrinhas de fome. Três. Apenas três, galera. O que ele vai fazer? Não tem na... Slot? Slot vago. Ele não vai comer Slot não, né, galera? Ô, 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 galera. Ele não vai comer o Slot... E regenera a vida. Peraí. Se ele tá comendo o próprio Slot... E o Slot fica no corpo dele... Ele tá comendo o próprio... Não sei de nada, galera. Não sei de nada, galera. Oh. O que ele vai fazer? Mano, mano. Lá vai, lá vai. Não, não vai achatar. Não vai... Não achata... Olha, mano. Achatou o coitado do Iron Golem. Como é que ele volta agora? Ele vai achatar mais? Coitado do Iron Golem. Nem tem pra onde ir mais, mano. Não, você não vai achatar de novo, não, né, galera? Ah, tá. Ah, tá. Eu dava um tapão nele, ô, Iron Golem. Só um tapãozinho, só pra ele poder voar. Voar e... Isso não faz o menor sentido. Como é que ele comeu o corpo dele? Among Us? Ah! Pareceu Among Us, galera. Olha, obviamente um sapo craftável. Ele craftou o sapo. Tem uma Ellie ali. Cara, eu acho que ele não gosta do sapo, mano. Mano, e tem um irmão dele ali, ó, olhando tudo. Meu Deus! Não! O que que tá acontecendo? Calma, calma. O que que tá acontecendo? Ele pegou o sapo. Ele pegou o sapo. Ele não vai comer a pessoa... Meu Deus! Ele não tem nem tamanho pra comer essas pessoas, cara. Não faz o menor... Ellie, calma. Ellie... Aí ele tá de raiva com a gente, mano. Aí ele tá com muita raiva da gente. Mas calma aí. Olha essas ovelhas como tão estranhas. Na verdade tá tudo normal, galera. Mas vai ficar estranho já já. Ó, se ele... Hum... Ok. Até aí... Tranquilo, né, galera? Parece... Parece ser um manipulado normal. Mas tem essa Ellie que não gosta da gente. Cara, essa Ellie é muito macabra, mano. Não gostei dela, não. Ele cortou as asinhas dela. Vou cortar suas asinhas, Ellie. Quero ver você voar agora. Bem feito! Bem feito, mano. É por causa de que antes ela tentou pegar o sapo e comer ele. Mas, ó... Hum... Hum... Cortei as asinhas dela. Quero ver ela voar agora. Não, ele não vai... Ele não vai dividir... Hum... Ele dividiu o cara, mano. Ai, caramba! Ele dividiu o cara ao meio! Ih, cadê? Olha como ficou o esqueleto, galera. Ele pegou o outro esqueleto como ninguém quer nada. Pegou e falou... Ó, obrigado, viu? É meu agora. E foi simbora, galera. Foi simbora! Ok. Ok. Olha isso daí, galera. Não, pera. Ele não... Ah, ok. Deu duas picareta pra ele, como se também não fosse muita coisa. Mas... Hum... Virou uma mineradora automática 23BR19002000, cara. A melhor... Mano, eu queria ter essa mineradora, mano. Ó! Cara, eu queria muito uma mineradora dessa. Imagina seu braço e essa mineradora, mano. Eu adorei! Eu quero que isso seja adicionado agora, pra ontem, no Minecraft, tá? Pra ontem. Precisava muito disso, galera. Pra fazer uma torre. Normal. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Normal, uma torre. Tá. Colocou. Ah. Hum. Ele não vai agachar... Ele virou um bloco e a impressão minha. Realmente tem coisas que eu não acredito que seja verdade no Minecraft, mano. Ou que aconteça de verdade. Essa Alley é estranha. Ela pegou... Ok. Ela pegou... Ela pegou a lua, galera. Do Minecraft. Mas a lua tá ali... Se a lua tá ali, o que que era aquilo, mano? Engraçado. O que que... O que que ele entregou à lua, mas a lua tava ali? Olha, eu não tô entendendo nada, mano. Como? Exatamente. Como ele fez isso? Quero explicações agora, Mojang. Na minha mesa pra ontem, cara. Pera... Pera aí, mano. Olha o que que ele tá... Ai, o sapo de novo, galera. Lá vem esse sapo... Não. Tranquilo. Tranquilo. Pega... Pega... Pega a visão do sapo. Ele entrou no mundo do... Ai, mano. Tô falando... Todas as pessoas que têm... Contato com o Backroom, mano. Não é pra acreditar, galera. Não é pra confiar. Se o sapo tem contato com o Backroom... É porque alguma coisa tá estranha aí, galera. É porque... Eu vou testar esse mídia do Minecraft. O sapo do Backrooms, galera. Fica atento nos próximos vídeos aqui do canal, beleza? Se você quiser, já dê seu comentário aqui embaixo. Vou testar isso aqui. O sapo do Backrooms. Vai ser incrível esse vídeo. Ou não, hein? Ok, ok. Olha ele matando com um hit. Faz nem sentido, mano. O negócio é mó forte. Tá, ele vai tá fazendo aquele negocinho de ficar... Rodando e girando e girando infinitamente, galera. Ó, lá vai. Colocou. Ah, lá... Só falta ele. Ah, o porquinho não, mano. O porquinho não fica não, mano. E girando. O porquinho não gira, galera. Já testei isso aí. Não dá pra ficar desse jeito. Ó a galinha. Ok. Ok. Isso foi engraçado. Isso foi... Nossa Senhora. Ó o infinito. E além, mano. É... O porco tá louco, cara. Segura... Não, na verdade, não tem como segurar o porco mais, mano. Ele quebrou. Ele craftou o Creeper. Imagina se a gente pudesse craftar o Creeper, galera. E ele comeu o Creeper. Ele se transformou no Creeper. Caraca! Eu nunca tinha pensado nisso. A outra perna do Creeper é os braços do Creeper. Meu Deus! Eu nunca tinha pensado nisso, mano. Isso é incrível. Isso é muito incrível. Tá, mas calma. Tem um sapo. Sapos são estranhos. Estranhos são sapos. Mano, esse sapo do Minecraft... Meu, uma galinha. Não. Não. Uou! Olha esse plot twist agora, mano. Vocês não esperavam que a galinha ia engolir os outros, né, galera? What? Não. Ele tá no back rooms. Galera, ele está no back rooms. Isso aí é o mapa mais macabro e assustador de todo o Minecraft. Eu tô realmente com muito medo, galera. Vocês não têm ideia. Olha o sapo ali, mano. Meu Deus. Não. Não, 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 não. Não comi ele. Não comi ele. Sapo, 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 sapo. E acabou de um jeito muito triste, galera. Só desligo pra vocês. Tá. Olha só esses daqui. Dois barquinhos. Esse aí já não voam. Eu espero que não voem, né, galera? Mas... O que que acontece se eles... Cadê o outro? Por que... Ah! Tem um cavalo. Ele não quer deixar o cavalo, mano. Mas ele vai... O cavalo faz uma ponte. O cavalo estica que nem o senhor elástico. O cavalo... Ok, galera. Eu já não... Eu vou tentar... A partir de... A partir de agora, eu vou tentar não me preocupar com nada, tá? Eu vou fingir que tudo é normal no Minecraft. Porque esse vídeo não faz o menor sentido. Se liga só nisso aí, galera. Ele tá no deserto. Tranquilo. O que que tem no deserto? Água. A coisa mais aleatória que eu acho, mano. E ele tá com fome. Ele vai encontrar alguma coisa pra comer. É óbvio, galera. Mas ele tá com muita fome. O que que tem pra comer? Não tem nada. Nada. Ó, galera. Vocês podem ver que não tem nada. Ele não vai... Não, não, não. Tá, mas eu quero acreditar no Minecraft. Mas como é que ele tirou o corpo dele? Galera. Galera. Mano. Eu adoro que knockback no mil, mano. Olha isso. Fala pra... Fala pra mim se não é engraçado isso, galera. Eu acho muito... Não, 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 não. Ó o amigo dele correndo. Olha o amigo dele correndo, cara. Calma. O que que... Ele não vai... Ele não vai... Eu não sabia que ele ia fazer isso, mano. Ele jogou a casa dele pra fora, cara. Mas se a casa dele tava presa no mundo, por que que o mundo também não foi embora? Pensa nisso comigo, galera. Pensa nisso comigo, cara. É uma questão que você tem que levar pra vida. Lá vem ele pegar o item. O... Ele não vai dar o item... O osso. Calma. O osso não é como se fosse o irmão dele que tá morto, cara. Ele pegou o... Ele pegou dois. Ó... Mentira. Não, mentira. Mentira. Cara, isso aí é inteligentíssimo. Eu tô achando esse cara o cara mais inteligente do todo Minecraft. O que que é... O Miss Beast atrás dele, mano? O que que é aquele cara lá, o Dei alguma coisa? Mano, o cara vai conseguir matar Ender Dragon. Se ele conseguir pegar Ender Dragon... Mano, qual vai ser o mob que ele vai se transformar agora? Qual é essa habilidade dele? Ele não vai usar o sapo pra matar Ender Dragon. Ele não vai usar o sapo pra comer... O sapo não tem nem tamanho, galera. O sapo não tem nem tamanho... Ele comeu o portal. Agora ele tem tamanho. Agora ele tem tamanho, galera. Meu Deus do céu. Olha isso. Já era. Acabou. 3, 2, 1. Foi. E assim se vai o Steve, galera. Não. Ele tá vivão, mano. Ele só tá lá dentro da barriga do... Pera aí. O sapo... Não, ele não tava tentando... Ele tava tentando abrir um buraco no sapo. Como? Ele vai conseguir. Ele conseguiu. E ele conseguiu, mano. Foi o vídeo mais aleatório que eu já vi no Minecraft. Mas... Não acaba por aí. Se liga nessa lógica do Minecraft. Ele vai pescar o sol, mano. Ele vai pescar o sol. Mas o sol é muito quente. Ele não seria morto se ele fosse... Nerpeg pelo... Não, ele não vai pegar. Ele não vai... Ele... E virou só a noite, mano. Ah, o que... Ele não vai comer. Ah, não. Ele vai comer. É óbvio que ele vai comer, mano. Uou. Ele explodiu, cara. Não comam o sol, galera. Pode ser um pouquinho perigoso pra vocês, tá? Só digo esse... Só digo... Essa informaçãozinha pra vocês, tá? Eu sou amigo, cara. Ai, meu Deus. Uou. Vocês sabem que eu não gosto de crafting table aqui no canal, né, galera? Vocês sabem disso. Vocês sabem muito bem disso. E eu não gosto que não aconteça essas coisas, não, mano. Quando deixa a crafting table gigante... Ou quando deixa... A picareta do tamanho do mundo do Minecraft. Ele vai quebrar o mundo. Ele vai quebrar o mundo. Ele vai... Olha aí, ó. Eu falei. Eu falei. Ele quebra o mundo e dropa pra ele. Mas como é que... Cadê o mundo agora, mano? Se ele quebrou o mundo... Cadê o mundo, mano? Olha o tamanho dessa... Olha o tamanho dessa picareta, cara. Pelo amor de Deus, mano. Hum. Calma, calma. Isso aí. Não, boneco de neve. Não. Não pode... Não pode acontecer isso, cara. Que isso? Olha o combo perfeito, velho. O Iron Golem junto com o boneco de neve. Essas são as duas duplas... Olha a cabeça desse indivíduo, mano. Olha a cabeça... Vocês viram, né? Vocês viram a cara dele, mano. Não parecia normal. Ele parecia um pouco... Estranho, né, galera? Ah, é óbvio que ele ia craftar água, mano. Fico sem acreditar, às vezes, mano. Fico sem acreditar que uma coisa dessa pode estar no Minecraft. Não. Impossível. Impossível, mano. Quero que vocês saibam. Calma. Pescando de boa. Tranquilo. Ele não conseguiu... Eita, pega. Não, 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 não. Os peixes têm asas? Aí, pensou que é um amigo dele. Ainda pensou que era um amigo dele, cara. Tá correndo atrás dele. Mano, é como se fosse um monte de abelhas. Só que é umas abelhas... Pera. Meu Deus, corre. Corre. Corre, 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 corre. E ainda foi morto pelo peixe, cara. Não faz o menor sentido, mano. Ele tá, galera, no Back Rooms. O quarto mais macabro de todo o Minecraft. Meu Deus, mano. Isso aqui é amedrontador, mano. É amedrontador, cara. Juro pra vocês. Não queiram estar nesse quarto. É sério. É muito ruim. E você já esteve nesse quarto? Não, porque é muito ruim, galera. Tô falando pra vocês, mano. Ó, lá vem. Lá vem. O Phelps. O nadador nato. Uh! Peraí, se ele ficar infinito, será que ele... Estica? Mano, ele tá infinito. Olha isso. É porque ele tá... Já era. Nunca mais eles se viram de novo, galera. Nunca mais eles se viram novamente. Ele sumiu, esse amigo dele. Tá até agora... Sem notícias. Cara, ó. De novo, Iron Golem. Paradinho, galera. Ele tá paradinho, cara. Não, calma. Isso não era pra ter acontecido já, mano. Era pro... Pra quê? Agora, eu te pergunto. Pra quê isso, galera? Pra quê que ele vai fazer isso, mano? Não. Ele flutua? Ele voa? Não. Lá vem ele com a espada na mão, cara. Não é pra tu fazer isso, cara. Bem feito. Bem... Morreu de altura, galera. O Golem, você fica aí de boa, mano. Eu não fiz nada, hein? Eu não fiz nada. Golem, pelo amor de Deus, cara. Eu sou... Eu sou... Eu sou o inocente aqui, mano. Pelo amor de Deus. Ó, tá de noite. Isso é estranho. Quando fica de noite, cara, já me dá um arrepio, cara. Toda arrepiada aqui já, mano. Você tá doido, cara. Não gosto. Minecraft à noite não é pra ser jogado, galera. É isso. Minecraft à noite é pra você dormir. Tá vendo? É por isso que eu não gosto do Minecraft à noite. Olha as coisas bizarras que acontecem, cara. Uma galinha em cima de um zumbi. E uma ovelha rosa, que é muito difícil de você encontrar, mano. É um dos itens, na verdade, mobs mais difíceis de se encontrar no Minecraft. Uma ovelha rosa, mano. Um barco. Ok. Um barcozinho padrão. Não levou dano. Ô, meu querido, eu já te falei que esse amigo seu não... Então. Eu tô falando. Esse cara tem probleminha na cabecinha, cara. Porque, mano, ele tem uma língua gigantesca que parece a do sapo do Minecraft, mas... Ele achatou a cabeça dele, mano. Ele achatou a cabeça dele. Não, ele não vai voar. Ele não vai voar que nem um helicóptero, mano. Eu não tô ficando doido. Eu não tô ficando doido. Ah, ele dá só que no Kimei, galera. Cara, claramente, a cabeça dele começa a girar loucamente. E ele só faz... Ele pegou a cabeça do... Esse é o vídeo mais estranho. Voltou. Ele voltou. E voltou com a gangue, mano. Socorre. Eu falei pra você. Eu falei pra você, cara. Que não era pra fazer isso. Ok. Ele só fez o portal mais rápido da história do Minecraft, mano. E esse Minecraft aí tá antigo. Porque ele sabe entrar no portal. É óbvio. Iron Golem é inteligente. Eu já tinha falado isso pra você, mano. Cara... Ele não entrou. Ele não entrou. Ele não entrou. Peraí. Ele vai... Mano. Peraí. Ele tá sentado na cabeça dele? Não. Isso não é possível, velho. Como é que ele tá... Ok. Ok. Não julgo. Não vou... Beleza. Ah, não. Ele vai mostrar que tem fogo. Ele vai mostrar que tem vários blazes atrás dele, cara. Eu quero saber se vocês estão entendendo alguma coisa. Porque eu... Cara, ele tá rebatendo todo... Esse cara é um deus. E ele simplesmente ficou... Ok. Ok. Ele parece um cachorro, cara. Olha isso. Olha isso. Não. Ele não fez uma ponte, não. Os Iron Golem não fizeram uma ponte, não, né, galera? Os Iron Golem não fez isso, não. Como é que ele... Não. Mano, se eu tivesse um amigo desse... Acabou. Era o melhor Minecraft de todos. Ele vai pra lava. Ele vira um helicóptero com a cabeça. Ele vira um cachorro que nada na lava e não leva dano. Vai fazer um portal de cabeça pra baixo. Mano, se ele conseguir... Ele fez o impossível, galera. Ele fez simplesmente o impossível. Ai, meu Deus. Lá vai ele com o amigo dele. Eu já falei pra ele, pra ele não se meter com essas pessoas. Com essa jenta... Eu tô falando? Esse é o amigo dele mais estranho da face da Terra, cara. Ele fez uma ponte com o corpo dele, tá? Só... Só deixar essa adendo aqui pra vocês, galera. E ele vai... Como é que ele se segura, mano? Como é que ele se segura, galera? Pra qual dificuldade você usar pedra? Vai usando de uma por uma pra fazer uma ponte, mano. Eu não entendo isso. Pra que fazer essa coisa bizarra? Pra que enxergar o corpo, mano? E como é que ele... Tá vendo? Por que que ele não pode usar uma escada normal, galera? Por que que ele não pode, simples... E ele vai andando e colocando trilho? Ele não contende de fazer o impossível. Ele fez o impossível ao quadrado, galera. Eu já tô achando muito... Porque ele pode ter usado... Ele poderia ter usado a escada como trilho. Ele não usou a escada como trilho, galera. Mas ele usou a escada. O trilho é ao contrário. Tudo bem. Normal, né, galera? Quem nunca? Mas... Tá colocando luz? Galera. Um survival no... Ah, tá. Nó! Meu Deus! O multiverso não existe, cara. Olha isso! A tocha usando o próprio Steve como tocha. Isso eu nunca tinha visto no Minecraft, cara. Isso eu nunca tinha visto na vida. Imagina aqui, cara. É o bagulho mais estranho. Calma, olha isso. Olha isso! Vocês já tinham visto um Steve de tocha? Eu nunca tinha visto. Ele vai fazer um portal no Nether. Não, ele vai fazer um portal no The End pro Nether. Calma, se ele entrar, o que vai acontecer, mano? Não. Não. Você não vai fazer... Você não vai fazer a Ender Dragon entrar no portal do Nether. Você não vai fazer isso, mano. Você não vai... Ela não vai conseguir... Ela entrou. Ela entrou. Galera, ela entrou. Ela não tem nem tamanho pra entrar nesse portal, mano. Ela não consegue nem entrar. Olha a vaca onde é que ela se meteu, mano. Como é que essa vaca chegou ali em cima? Pelo amor de Deus. Não bate no golem. Não bate no go... Não bate no golem! Olha! Olha, não tem nem como falar. Mano, vai vir 300 Iron Golem atrás dele. Eu tô sentindo isso, mano. Eita, voltou. Ele deu a volta ao mundo! Bem feito! Que é pra aprender a não bater no golem mais. O golem é amigo da comunidade, mano. Como é que ele tem uma... Como é que ele tem Badge Rock e Command Block? Como é que ele tá... Como é que ele tá quebrando a... Uou! Mano! Imagina se isso existisse. Cara, seria melhor o item do Minecraft, mano. Imagina! Ele tá descendo ao infinito e além. Mas quando chegar na Badge Rock, ela para, né, mano? Quando chegou na água... Não, não tinha água, galera. Era apenas uma ilusão de ótica! Já era. Mais uma vez, ele ressurge das cinzas como uma fênix alada, galera. Ah, mano. Olha esse sapo. Tá virando... Parece aquele negócio lá do... Roda, roda, jequiti, mano. Sei lá. Roda da fili... Não, essa língua dele, mano. Essa língua desse sapo. Tô... Ele pega tudo! Sai de perto, mano. Até quebrou um bloco! Ah, não. Tá vindo uma... Alex, isso já era, cara. Corre, Steve! Meu Deus, véi! Todas as vezes que aparece esse sapo, cara... Sempre acontece alguma coisa, gente, né, mano? Sempre. É impossível. É incrível, na verdade. E essa cama é gigantesca, tá? Não, ele não vai ficar... Ele vai ficar, levisão. Ele vai ficar gigantesco, cara! Se ele quebrar a cama... Ah, não. Ele ficou gigante. Ele ficou gigantesco. Não, na verdade, ele ficou esticado. Ah, ele vai também ficar esticado, será, mano? Vai. Óbvio que vai, mano. Olha a cabeça desse indivíduo, cara. Fala se não é estranho isso daí, mano. Meu pai do céu. Só acontece coisa estranha nesse vídeo, véi. Ok. Ó o sapo de novo. Tô falando, tô falando. Ó o tamanho do sapo, cara. Ele já... A primeira coisa que ele fez foi dropar o sapo, tá? Errinha. É Pokémon, mano? Eita, pega! Uh, é verdade. Se eles dois... Uh, mano. Ele foi lá pro back room... Que isso? Que isso? É o amigo dele? É aquele cara que... Não. Ele não é amigo dele. Meu Deus, outro. Meu Deus. Não é amigo dele. É o Herobrine sapo, mano. É o Herossapo. É o Herossapo. Que incrível. Não, na verdade, não é incrível, não, cara. É muito amedrontador. É muito... Macabro. Galera. Calma, 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 calma. Olha isso. Ó o plot twist. Você pensava que o sapo que ia comer... Não, é o contrário, galera. Era o magma que tem a língua zoana gigante. Isso aí é pra fazer... É aquele negócio lá de TNT, né? Ah, é pra fazer... Que medo. Ai, que medo, mano. O portal tá de cabeça pra baixo. Normal, né, mano? Quem nunca fez o portal de cabeça pra baixo? Eu até já faço todos os dias no Minecraft. Ele foi esperto. Puseram o golo e foram entrar, mano. Já morreram de cara. Não tem outra. Já ficou preso. Tranquilo. Ele vai... Ah, é por isso que ele tava conseguindo ter aquela língua zoana grande, cara. Porque ele come sapo. Ele não faz assim de boa. Ele... Ah, do nada. Ele tá comendo... Não, 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 não. Ele é um sapo humano. Calma. Isso não faz sentido. Não. Ele não vai... Ele vai jogar o sapo. Se o sapo comer usar um golem, esses sapos são brabíssimos, cara. Eles se juntaram. E fizeram o buraco negro do Minecraft, mano. Talvez se quem puder, corre demais. Porque isso não tá acontecendo no Minecraft, cara. Isso realmente tá acontecendo e eu não tô acreditando. Ok. Ele vai descer. Uou! O braço dele de mineradora. Incrível. Mas como é que ele desce, mano? Como é que ele vai conseguir descer, velho? Ele vai descer. Ele não sabe nem o que tá acontecendo. Sumiu tudo. Foi tudo preto. Uou! Nova versão do Minecraft 1.19. Tem que fazer muito silêncio, galera. Nada acontecendo. Calma. Calma. Foge! Foge, 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 cara. Meu Deus do céu. Esses mobs são muito fortes no Minecraft, mano. Vocês não têm ideia. Eu já mostrei várias vezes aqui no canal pra vocês. Eles estão sem saída. O que é que é agora? E agora, cara? Vai usar o braço de mineradora de novo. Esse... Esse... Esse cara. Ele é literalmente um tudo. Ele vai virar uma ponte. O que que esse cara consegue fazer, mano? A mais. E de novo, a lava vai salvando eles. E o cara também é estranho, né, mano? Mas tem um... O Enderman bem do lado. Se eu fosse vocês... Ele não pegou... Ele não pegou... Ele pegou o olho dele do Enderman. O Enderman segue... Não conseguiu fazer... Olha, isso é esperto, hein, mano? Isso é inteligente, cara. Eu não... Eu não... Eu... Você é inteligente. Eles conseguiram zerar o Minecraft... Só falta matar Ender Dragon, mano. O... Iron Golly não se esquece tão rápido assim, não. Das coisas feias que você faz no Minecraft, cara. Não, se for rapidão... Ah! É óbvio que iria voar, galera. Como já se viu você... Ah, mano. Eu acho que não vai voar. É óbvio que voa, galera. Se você... Se você acha... Eu falei, mano. Eu não falei. Eu não falei. Ele vai... Beleza. Lá vai o amigo dele. O amigo dele bugado. Todo estranho. Ai, meu Deus. Ele tá... Ele tá voando, cara. Ele tá voando. Galera, ele está voando. Com barco. Ah, Levi. É criativo. Eu duvido você conseguir fazer isso no criativo, meu querido. É impossível. Eu tô falando pra vocês. Não tem como. Isso é só coisa da cabeça dele. Quando vocês descobrirem... Quando... Como é que faz isso? Vocês me avisam aqui nos comentários, ok? Um sapo. Esse... Eu apresento pra vocês o sapo mais estranho de todo o Minecraft, tá? Começa por essa... Ah! Ele comeu o mundo. Ele comeu o mundo. Galera, ele comeu o mundo. Esse sapo... Piquetotito desse tamanho. Desse tamanzinho o sapo, galera. Comeu o mundo do Minecraft, tá? Eu acho que ele já tava com um pouquinho de fome. Só um pouquinho, galera. Parece até a Eduarda comendo. Come pra cara. Eu não falei nada. Uh! Ele colocou invertido. Ah! É o melhor Minecraft, mano. Calma. Não consigo ver direito. Não consigo ver direito, mano. Ele deu... Ele deu o capacete invertido pro amigo dele. Ah! Não. Ele não colocou... Não. Não! É óbvio, cara. Por que que eu tava achando estranho ainda, galera? Por que que eu ainda tava querendo sentir... Querendo pegar alguma... Eu nem sei, mano. Eu buguei, galera. Eu buguei. Eu buguei. Não sei... Portar pro The End. É o The Frog Lore. Se for um sapo... Ah, mano. Eu já tô... Já não confio mais nos sapos do Minecraft. Nunca gostei desse mob. Ele é muito estranho. E ele voa. Ele é um helicóptero. Helicóptero! Helicóptero! Ai, lá vem a língua dele, mano. Já era. Acabou. Depois dessa cena aqui, mano. Depois dessa cena aqui, ó. É só choro e... Tristeza. E nunca mais se viu... Nosso queridíssimo amigo. Nossa safe, galera. Uh! Que isso? Cara, o cara é um deus. O cara é o Dream. O cara é o Dream, mano. Ah, lá vai, mano. Amigo dele. Mas, ó. Tá no Nether. Não dá pra colocar água. Não dá pra dormir. Mas ele tem Netherite. Ele fez um barco de Netherite. Nem existe esse barco no Minecraft. Mas, segundo ele, tem. E ele consegue navegar de boa, mano. Olha isso. Ele tá indo... É como se fosse um submarino... Que não faz o menor sentido. Porque você acaba morrendo, mano. E o amigo... O barco voltou e o amigo dele ficou, cara. O amigo dele era tão pesado... Que o negócio afundou, galera. Que isso? É uma espada gigante? Oh! Mentira. É isso? Era isso que a gente precisava, mano. De uma espada gigantesca pra matar o Warden com um hit, galera. Oh! Uh! Ele fez uma de Netherite. Corre, amigão. Corre que agora o negócio ficou louco. Tá. Pera aí, mano. Essa ovelhinha tá meio estranha. Até agora tá de boa. Até agora. Que casa mais feia que ele fez, hein, galera. Pelo amor de Deus. Ó, eu já vi casa feia. Mas essa casa... Ele comeu. Galera. Isso aí é estranho. Por que que ele comeu? Por que que ele comeu a cama e virou o corpo dele, galera? Tá meio estranho. Tá meio confuso. Ah! Toma aí as terras que você queria. Ele comeu a terra. E virou um bloco? Ele virou... Calma. Ele virou... Galera! Ai, mano. Eu ainda acho estranho. Não é pra eu achar estranho, galera. Por que que eu acho estranho um negócio que não tem sentido nenhum? Eu ainda vejo esses vídeos, galera. E fico assim, ó. Mano, eu acho que eu vou conseguir do nada pegar alguma... Um proveito desse vídeo aqui. Pode ser que exista no Minecraft. Por que não? Mas, galera. É impossível isso aí existir, mano. É imposs... Pera aí. O que que tá falando? Ele foi back rooms, mano. Essa foi a melhor transição que eu já vi na minha vida. Só que... Não é uma das transições tão boas. Porque você tá no... Cara, é infinito! É infinito! Caramba! Já era. Já era, amigão, amigão! Um beijo pra você, cara. Nunca mais se viu ele de novo no Minecraft. É uma pena, né, mano? Mas as pessoas vão-se embora assim tão rápido. Então não entrem! E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.